Ô moçada, cês tá bom? Gente, hoje separei aqui pra fazer com vocês uma daquelas receitas bem antigas que era muito usada antigamente, mas que hoje, digamos, já tá um pouco em desuso, poucas pessoas conhecem inclusive. Então hoje a gente vai fazer uma batida de ovo com farinha e açúcar. Aqui na minha região, em Minas Gerais, essa receita é conhecida como lambedor. Depois cês deixem aí nos comentários se vocês já conheciam essa receita, se vocês têm outro nome pra essa receita e o que vocês acharam dessa receita. Vocês vão perceber aí que pros padrões atuais, talvez não seja uma receita que as pessoas fariam com muita frequência. Mas essa batida de ovo com farinha e açúcar ou lambedor, como é conhecido aqui na minha região, era muito utilizado pro pessoal lanchar antigamente. Antigamente não se tinha tanta disponibilidade de pães, biscoitos como se tem hoje, então quando não tinha nada em casa pra comer, o pessoal preparava essa batida de ovo com farinha e açúcar. É uma receita que é saborosa e também é muito nutritiva. A pessoa que consome essa batida, ela tem ali uma sensação de saciedade. Então era o objetivo de antigamente, fazer uma receita que era fácil e rápida, econômica, mas que ao mesmo tempo saciava a fome de quem tava preparando ali. Então pessoal, eu vou começar aqui separando a clara desses meus dois ovos aqui. O pessoal pode fazer aí com ovo caipira, não tem problema, eu vou utilizar aqui o ovo de granja nessa receita mesmo. E hoje eu até acho que tem formas mais fáceis da gente separar essa clara da gema do ovo. Mas eu vou fazer aqui exatamente como o pessoal fazia antigamente pra vocês verem como era o procedimento. Então o pessoal pegava o ovo aqui, quebrava a pontinha dele aqui e fazia um buraquinho aqui nessa pontinha. Um buraquinho bem pequeno. E aqui o pessoal despejava a clara do ovo. Aqui quando tava muito difícil de sair, o pessoal puxava aqui com o garfo até sobrar aqui só a gema. Então aqui a clara já acabou, sobrou só a gema e agora a gente vai pegar a clara do outro ovo. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, o prato, ele tem que tá bem seco. Não pode ter gotículas de água aqui, porque senão atrapalha a nossa receita. Então aqui pessoal, separei a clara dos meus dois ovos e eu deixei eles reservados ali, porque daqui a pouco a gente vai utilizar a gema. Agora a gente vai pegar um garfo aqui e vai bater bem essas claras até elas chegarem no ponto de neve. Então esse aqui é o ponto das nossas claras. Como que a gente vai saber que tá bom? Quando a gente pegar o prato aqui e virar pra baixo e ele não cair. Agora nós vamos pegar aqui os nossos ovos, vamos terminar de abrir eles aqui pra gente acrescentar as gemas. Aqui vocês podem acrescentar a gema direto ou se vocês quiserem também retirar a película do ovo, pode. Fica a critério de vocês. Geralmente eu não me importo muito aqui com essa questão de película, né? Não me atrapalha muito esse cheiro, esse sabor de ovo que o pessoal fala que sente. Mas aqui pra dar um auxílio pra vocês, né? Pra quem não gosta e quer saber como tirar, eu vou mostrar aqui, né? Aqui é bem simples, a gente pode colocar a gema do ovo aqui na mão e só dar uma sacudida. Reparem que a película ficou aqui no meu dedo. Agora que a gente colocou a gema aqui, vou dar mais uma misturada. Isso aqui, como eu disse pra vocês, era muito utilizado antigamente. O menino chegava com fome em casa, a mãe já fazia logo um lambedor, porque era simples, fácil, barato e além disso ia saciar a fome dos filhos. Moçada, e pra vocês que tem interesse de aprender receitas tão antigas quanto essa, o nosso curso de receitas mineiras tá com as inscrições abertas. Nele vocês vão do absoluto zero até o nível de experts na culinária mineira. Lá dentro do nosso curso tem um módulo com doces tradicionais antigos aqui da roça, tem módulo com receitas salgadas que eram feitas desde a época dos tropeiros, tem módulos de quitandas doces e salgadas também. Vocês vão aprender a preparar a banha de porco, então é um guia completo ali, desmistificando e desvendando a culinária mineira. Eu vou deixar o link pra vocês aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário afixado. Vocês cliquem no link e vocês vão ser redirecionados pra página do nosso curso. Lá vocês chamem o atendente via chat e digam que eu prometi um super desconto pra vocês. Ele então vai dar um desconto bem bacana pra vocês fazerem parte do nosso curso de receitas mineiras. Terminei de bater aqui as claras e as gemas e eu vou acrescentar um pouquinho de açúcar. Aqui é a gosto, eu vou colocar aqui 3 colheres de sopa de açúcar. Se o pessoal quiser fazer e ir provando também, não tem problema, vai dar certo a mesma coisa. Coloquei o açúcar aqui, vou dar uma misturada pra esse açúcar dissolver. Agora eu vou acrescentar aos poucos aqui farinha de milho. Pode fazer com farinha de mandioca? Pode também, não tem problema. Isso aqui é a gosto da pessoa. Então eu vou colocando aqui a farinha aos poucos, até ela dar uma encorpada aqui no nosso lambedor, na nossa batida de ovo com farinha e açúcar. Essa quantidade de farinha também é a gosto. Tem gente que gosta com mais farinha, tem gente que gosta com menos farinha. Então é questão de quem for fazer aí, quem quiser experimentar essa iguaria, ir fazendo até descobrir o ponto que gosta. Eu vou acrescentar mais um pouquinho aqui. Que o pessoal repare que já vai ficando bem encorpado. Aqui já está quase no ponto. Vou colocar só mais um pouquinho de farinha. E aqui agora, pra dar um toque final, eu vou colocar um pouquinho de canela em pó. Mas isso aqui é a gosto e opcional. Quem não gostar de canela, obviamente, não precisa colocar. Então ficou pronto aqui o nosso lambedor. Olha pro pessoal ver aqui a consistência que fica. E agora é só a gente consumir. Aqui o pessoal pode consumir no próprio prato que a gente preparou, pra não precisar sujar outra vasilha. Ou a gente pode comer aqui, até em vasilhinhas de sobremesa mesmo. É só a gente vir aqui e se servir. Olhando assim, dentro da vasilhinha de sobremesa, parece até uma sobremesa chique. Talvez quem prove nem pense que ela foi feita da forma como a gente fez aqui. Olha pro pessoal ver como ela fica consistente. Então pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita aqui de batida de ovo com farinha e açúcar ou lambedor, como é conhecido aqui na minha região. Pra quem tiver interesse, o link do nosso curso de receitas mineiras, pra vocês aprenderem receitas tão antigas e gostosas quanto essa, tá aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário afixado. Cliquem no link, vocês vão ser redirecionados pra página do nosso curso. Lá vocês chamem o atendente e digam que eu prometi um super desconto pra vocês. Ele então vai conceder um desconto bem bacana pra vocês fazerem parte do nosso curso de receitas mineiras e tornarem-se expertos na culinária mineira. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.